Ele literalmente dá um tiro de raio paralisante e deixa a Coco imóvel Morri! Eles acabam ficando trancados lá E o anfitrião chega lá pra fazer a festa É, o Evil Crash, faminto, acaba vendo eles E meio que comparando eles com uns franguinhos Então você já sabe, né? O que que vai acontecer? É, os periquitos aqui viraram franguinho assado A Coco! A Coco! Que no caso é o Cortex Chamando ele pra uma festa de aniversário Sério que o Crash ainda acredita que ele é Coco? De barba? What? E tal Só que olha só o que acaba aparecendo Uma fenda dimensional Olá pros tiranhas Onde temos aqui um estranho olhar do Crash em comparação ao Cortex Oh yes E quando o Crash vai pegar o Cortex É, ele vai usar o corpo dele como uma espécie de prancha E acabei encontrando, olha só O Leôncio Que vai atrás dele Bolinha de Golf O que vai acontecer? E aí Obrigado.